Tô aqui pra te dar um recadinho bem especial e rápido. Não pula, você vai gostar. Mês de agosto é meu aniversário, mas quem ganha um presente é você. Sabe por quê? Se você tem vontade de fazer um curso de Baralho Cigano comigo, chegou a hora. Entra no meu site e procure lá o curso de Baralho Cigano, se inscreva e use o cupom YouTube. Escreva a palavra YouTube e você vai ter um desconto mega especial nesse curso, que é um curso incrível, não só pra você aprender o Baralho Cigano, mas pra poder aprender também e fazer previsões pra outras pessoas. Trabalho, amor, saúde, dinheiro, família, tem tanta coisa legal que a gente pode fazer com o Baralho Cigano. Desperte o tarólogo que tem em você e se torne um tarólogo de sucesso como eu. Entre lá no meu site, andremantovani.com.br, faça sua inscrição e não esqueça de colocar no cupom de desconto a palavra YouTube e você vai ganhar um presentão. Mas é presentão mesmo, hein? Te espero! Olá, estamos começando mais um vídeo aqui do André Mantovani TV. Seja muito bem-vindo. Olha só, se você ainda não é assinante do canal, se inscreva, tem tanta coisa legal aqui. Clica no sininho que aí você recebe notificações de todos os vídeos especiais que eu posto diariamente aqui no nosso canal. E é muito bom ter você aqui na nossa comunidade, uma comunidade do bem, pra gerar energia positiva, pra gerar amor, pra gerar só coisas boas na vida de tanta gente. E se você ainda não me segue nas redes sociais, instagram, arroba andremantovani, facebook e tiktok. Eu tô no tiktok agora. O facebook é André Mantovani Oficial, tiktok andremantovani tv, como aqui na comunidade do YouTube, tá bom? Esse vídeo a gente vai fazer as previsões dessa semana. E eu sei que esse é um vídeo que muita gente assiste, muita gente acompanha. Quero também agradecer o carinho de todo mundo que tá aqui, que deixa o seu comentário, que dá um like, que gosta do meu trabalho, que respeita o meu trabalho, que isso é tão importante, né? Fazer um trabalho e ser respeitado por ele. Então eu quero agradecer demais você que tá aqui me assistindo, e que você tenha uma semana incrível, independente da carta que sair, pra você. Olha só, tô aqui com o baralho cigano, e aí eu vou tirar uma carta pra cada signo, e a gente sempre começa com os signos de fogo. Quais são os signos de fogo? Quem já me assiste já sabe de cor, hein? Ares, leão e sagitário. Arianos, vamos lá, vamos saber qual a carta que sai aqui pra essa semana na sua vida. A carta da criança, novidades a caminho. Essa é uma carta que também fala de criatividade, de leveza, de boas perspectivas. Esse é um momento pra você dar margem pra sua criança interior, pra você apostar nas novidades, pra você buscar, inclusive, uma maneira de ampliar os seus horizontes pessoais. Cuidado com a infantilidade, cuidado com a birra, isso não é legal, hein, Ares? E a gente sabe que a Ariano quer tudo pra ontem, né? Que é tudo pra agora, e se isso não acontece, fica muitas vezes emburrado, chateado. Mas a carta da criança fala que esta é uma semana de novidade. Então aproveite, faça alguma coisa diferente, procure pessoas, sempre com leveza. Nada de você fazer as coisas com peso, Ares, nem combina com você, e essa semana também não é favorável pra isso. A carta da criança fala de ideias novas, de muita criatividade. Se você trabalha por conta, ou se você tem aí algum projeto que você precise de novas ideias, essa é uma semana bem favorável pra que isso aconteça. Para as mulheres, ou para os homens que querem ser pais, mães, a carta da criança também pode sugerir uma gravidez, pode chegar aí uma criança na vida dos arianos, o que é muito bom. Por outro lado, essa é uma carta que fala muito da nossa criança interior. Então, se você está levando a vida muito a sério, se de repente você está olhando as coisas com muita inflexibilidade, muita dureza, por que não trazer aí esse frescor, e essa inocência, e a sinceridade que as crianças nos ensinam tanto? Então é uma boa semana para o Ariano, desde que ele aposte nas novidades, desde que ele tenha criatividade, e desde que ele tenha leveza. Muito bom, começamos bem aqui o nosso zodíaco, e agora a gente vai falar com o signo de leão, que é o signo ainda do mês, porque o sol está passeando pelo signo de leão. Vamos ver o que o Baralho Cigano diz pra vocês. Olha que carta linda, adoro essa carta, não só pela figura que tem aqui no Baralho Cigano, mas por tudo que ela representa. A carta do cão fala de felicidade, fala de fidelidade, de pessoas boas chegando na vida dos leoninos. Não faça nada sozinho, leão. Esse é um momento pra você buscar ajuda, pra você buscar os amigos, pra você buscar pessoas em quem você confia. Seja fiel a você mesmo, seja fiel às pessoas que você tanto ama. Aliás, esta é uma semana pra você também ser um ombro amigo pras pessoas especiais da sua vida. Os amigos serão a pauta dessa semana. Você vai precisar buscar apoio com os amigos, ser um apoio pra esses amigos também. Para as pessoas que estão buscando um relacionamento, preste atenção no seu círculo de amizades, porque de repente, através desse círculo, podem surgir aí oportunidades de relacionamentos. Não é muito bom? Associações, parcerias, contratos, ajuda espiritual, ajuda de pessoas que de repente você nem tá esperando. Então, leão, é uma semana pra você realmente apostar nas coisas boas que os outros trarão pra sua vida. Isso não é bom? Não é positivo? Então vai em frente. Esse é um momento também pra você ser leal àquilo que é importante pra você. Doa o que doer pros outros. Leôninos, faça as coisas que vão te trazer felicidade, que vão te trazer entusiasmo. É uma semana também pra você encontrar o seu propósito de vida, pra você ficar mais próximo daquilo que faz sentido pra sua alma. E como a gente sabe, né? Gente feliz dá menos trabalho pro mundo. E essa é uma oportunidade de você ser feliz e fazer as pessoas felizes, leoninos. Então, muito bom, né? Boa sorte aí pros leoninos. Ó, estamos indo bem no nosso elemento fogo, né? Falamos com Ares, agora a gente falou com Leão. Então, pra finalizar esse elemento, a gente vai falar com o Sagitário. Bom, Sagitário, a montanha, que também é uma carta muito interessante. Um obstáculo vai surgir aí no meio do seu caminho. E, aparentemente, pode ser um obstáculo que você, muitas vezes, vai julgar que não tem como ultrapassar. Porém, essa é uma carta que fala da persistência. E esse vai ser o seu grande aprendizado essa semana. Sendo persistente, com foco, disciplina, Sagitário. Muitas vezes, Sagitário não tem disciplina, mas essa semana você vai conseguir. E com isso, você vai criar uma força tão importante que vai ajudar você a superar qualquer obstáculo. Você vai chegar onde você deseja, Sagitário, mas você vai ter que ser forte, corajoso, independente, persistente. E vai ter que ter muita disciplina, como eu disse. É uma semana de muito trabalho, de muito esforço, mas com resultados. Seus esforços não serão em vão. E você sabe onde você quer chegar. Isso é o mais importante. Porque quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. E essa carta diz que não. Sagitário, você sabe onde você quer chegar e você vai chegar. E apesar dos obstáculos, você vai vencê-los. Você vai ficar cada vez mais forte, mais empoderado. E você vai conseguir subir no topo dessa montanha que você tanto espera. Olha que bom. Olha que legal os signos de fogo essa semana. Fazendo o nosso resuminho. Carta para o signo de Ares. A carta da criança. Novidades. Leveza. Busque a sua criança interior para você trazer novidades para a sua vida, ariano. Depois a gente tem Leão com a carta do cão. Falando de amizades, de lealdade, de alianças positivas e de ajuda que vai chegar para você. Não faça nada sozinho. E aí a gente tem Sagitário com a carta da montanha. Ou seja, persistência. Com persistência você vai ter força, vai saber onde você quer chegar e você vai chegar lá. Não importa quais os caminhos que muitas vezes você vai encontrar algumas pedras nesses caminhos, mas você vai conseguir coisas importantes para a sua vida. Uma coisa legal que eu sempre falo nos vídeos e sempre que eu posso é assim, o nosso mapa astral contém todos os signos. Então é muito interessante que você conheça o seu mapa. Que você saiba o seu ascendente, que você saiba onde está o seu signo lunar, onde está o seu meio do céu, fundo do céu. Porque aí você pode interpretar melhor as previsões para a sua vida. Por exemplo, você é de um signo de virgem, como eu, mas o seu ascendente é Ares. Opa, meu ascendente é Ares, então, presta atenção na mensagem de Ares. E se você souber os lugares onde os seus signos estão dentro do mapa, você vai saber onde colocar a previsão de Sagitário, onde colocar a previsão de Leão. É muito legal. Se você não conhece o seu mapa, se você não sabe sobre o seu mapa, o meu livro, Os Astros Guiam o Seu Destino, já está disponível em todas as livrarias, ou então no meu site. O link está aqui na descrição. Eu tenho certeza que você vai adorar esse livro, porque ele vai ensinar você a entender e conhecer o seu mapa astral. Olha que legal. Muito interessante, né? Depois dos signos de fogo, a gente tem os signos de terra. E aí os signos de terra é touro, virgem e capricórnio. Vamos falar com os taurinos. Bom, touro, olha só a carta da torre, que no baralho cigano tem a sua positividade. É uma carta que fala da espiritualidade agindo, da necessidade da gente se recolher mais, reavaliar, refletir, para de olhar para as coisas de fora, da matéria, olha para as coisas do espírito. Essa é uma carta que inclusive fala da necessidade da gente se ligar naquilo que a gente acredita. E essa fé pode ser num Deus, pode ser numa divindade, pode ser num santo, num anjo, pode ser na natureza, ou pode ser em você mesmo. Como é que está a fé em você mesmo, taurino? Esse é o momento para você pensar, para você refletir, para você se interiorizar e buscar ferramentas para viver melhor. A carta da torre também fala assim para você, touro, calma, paciência, um passo de cada vez, às vezes o recuo não é derrota, pelo contrário, é uma forma da gente ganhar força para dar um salto mais alto depois. Então, touro, uma semana de observação, de cautela, uma semana de se ligar com a espiritualidade, de meditar, uma semana para você rezar, se voltar para a divindade, para a sua religião, para a sua fé, não importa. Esse é o momento de ter consciência de que algo muito maior e que não tem valor material e sim espiritual mora dentro de você. Com isso, você vai vencer qualquer obstáculo. Não fique se comparando com os outros, não fique esperando pelos outros. Hora de você ficar meditando e refletindo e analisando quem você é, quem você deixou de ser e quem você quer se tornar. Olha que precioso, que valioso. Então, essa é a dica para essa semana para o signo de touro. Virgem. Vamos lá, virginianos. Ai, ai. Pois é. Sai uma carta de cuidado. Primeiro grande alerta para o zodíaco, para nós, virginianos. A raposa. Essa é uma semana em que nós, virginianos, teremos que prestar muita atenção para não se mostrar demais para quem não deve. Não confiar naquelas pessoas que se mostram e se dizem amigas e, no fundo, não são. A carta da raposa pede cuidado com as armadilhas, pede cuidado com as situações ilusórias, com pessoas tramando, com pessoas cochichando, pessoas esperando um momento de fraqueza para nos dar um bote. A carta da raposa também fala da necessidade de ser objetivo, de ser racional e não ficar falando dos nossos planos, objetivos e até mesmo desejos para aquelas pessoas que não merecem a nossa confiança. A raposa também é uma carta que fala da possibilidade de roubo, furto, pessoas querendo tirar aquilo que é nosso. Então, presta atenção, tá, virgem? É uma semana de bastante cautela, de bastante cuidado, uma semana de muitas armadilhas pela frente. Então, vamos prestar atenção, tá bom? Pois é, nem toda semana é semana de rei, mas a carta da raposa, assim como tantas outras cartas difíceis do baralho cigano, elas servem para nos alertar e fazer com que a gente desvie daqueles perigos desnecessários do nosso caminho. E a raposa é uma carta que fala bastante disso, das armadilhas, das ciladas e dos perigos. Vamos em frente com fé e sempre com confiança de que esses alertas nos ajudam bastante. vamos para Capricórnio? Último signo de terra, navio, carta boa para vocês. Essa é uma carta que fala basicamente das mudanças positivas que já estão se processando dentro e fora de nós. A carta do navio diz que o importante é a gente navegar pela vida com muita precisão, não desviar do nosso destino, do nosso caminho, seguir a rota do nosso coração. A carta do navio promete melhor emocional, mudanças lentas mais necessárias e importantes para você, Capricórnio, e ao mesmo tempo favorece trocas de uma forma geral, negociações, os comércios, compra e venda, trocas de dinheiro, trocas de favores, quer dizer, as pessoas se beneficiando disso. Então, não só você, Capricórnio, mas com quem você fizer algum tipo de negociação, de troca, seja ela material, emocional ou espiritual, é uma troca muito abençoada. Carta do navio fala que você deve apostar sim nas mudanças de médio e longo prazo. Não tenha pressa. O navio, ele precisa ter precisão e não velocidade. Então, esse é o momento de você sair da inflexibilidade, porque o navio é uma carta que está relacionada bastante com a água, embora você seja do signo de terra. Por isso mesmo, vamos flexibilizar, vamos amolecer o coração, vamos ter aí um pouco mais de discernimento com as nossas emoções. Isso tudo vai ajudar a criar uma atmosfera de muito mais positividade na sua vida, Capricórnio. Tenha certeza que será uma semana de boas mudanças na sua vida. Tá bom? Boa sorte! Vamos para o nosso resumão, ó. Signo de touro, a carta da torre, momento de espera, de observação, de recolhimento, autoconhecimento e espiritualidade. Depois, virginianos, carta da raposa. Alerta, hein? Senão amarelo já acende aqui para nós. Cuidado para não se mostrar demais ou depositar sua confiança em pessoas falsas. Preste atenção nas armadilhas também. E depois, o signo de Capricórnio, a carta do navio, que é uma carta que fala de mudanças lentas, positivas e poderosas, principalmente no campo emocional, trazendo mais harmonia, mais felicidade e mais fluidez. Bom, então, até agora, o signo que está aí na Berlim dessa semana é virgem. Mas agora, a gente vai falar com o elemento ar. Então, a gente vai entender o que vai acontecer para os signos de gêmeos, Libra e Aquário. Geminianos, os lírios, carta de paz, tranquilidade. E essa é uma carta que pede perdão. Eu sempre falo que a carta dos lírios, ela traz muitas bênçãos, ela traz alegrias, ela traz fluidez, mas fala para a gente não ficar com água parada dentro de nós. A água precisa correr. A água parada estraga. A gente fala da mágoa, né? Má água. Quais são as mágoas que estão aí dentro de você? O que você precisa deixar fluir? O que você precisa perdoar? Alguém ou você mesmo? Ou uma atitude sua ou a atitude de alguém? Esteja em sintonia com o belo, com o positivo, com o que é claro para a nossa vida, energias claras. A carta dos lírios mostra uma semana mais tranquila, mais sossegada, as coisas indo para o seu devido lugar. E tudo isso trazendo para você uma enorme energia positiva, trazendo alegria. Mas não esqueça de se perdoar e de perdoar as pessoas ao seu redor. Tá bom, gêmeos? Eu sempre penso que a carta dos lírios também é uma oportunidade de organização emocional. Então esta é uma semana bastante propícia para que o geminiano organize os seus sentimentos, as suas emoções e onde ele vai também depositar uma energia de mais reciprocidade. E os lírios falam de carinho, falam de afeto. Então tudo isso vai estar aí cercando a tua semana, geminiano. Sabemos que signos de ar não lidam bem com as emoções ou não gostam de entrar em contato com as emoções, mas para os geminianos isso vai estar fluindo bem. Então aproveite. Signo de Libra. Vamos lá, Librianos. Melhor carta do baralho cigano. Semana passada a energia não estava tão boa para Libra, mas essa semana a gente tem aqui a carta da cruz. Depois de um período de sacrifícios, de dores, de lutas, a carta da cruz diz que você vai seguir vencendo. Eu sempre falo que a carta da cruz é uma carta de vitória depois da gente passar alguns calvários. A carta da cruz traz para você uma energia tão positiva, Libra. Uma energia positiva no amor, no trabalho, nas finanças. Uma semana onde você pode vencer dificuldades, onde você pode realizar algo importante, onde você pode adquirir alguma coisa de muito valor para você. Uma semana abençoada para o amor, para os encontros afetivos. é uma semana que você deve, inclusive, se conectar com o melhor da vida, com as boas energias do universo. E isso vai te trazer muita prosperidade, vai te trazer muita abertura de caminhos e vai te trazer contentamento, vai te trazer alegria. Então, essa é uma semana para lá de maravilhosa, para Libra. Então, aproveite. Se você estiver sofrendo com alguma coisa, saiba que essa pode ser uma semana para finalizar essas questões e você se sentir vitorioso no final. Olha que bom, né? Excelente notícia para Libra. Então, até aqui está indo tudo bem com os signos de ar. Agora, a gente vai ver Aquário. Aquário, momento de reavaliação. Pergunte para o seu coração o que te faz feliz. Cuida do teu jardim interior. Olhe para as tuas possibilidades de plantar, de colher. Você tem um jardim que pode ser muito fecundo aí na sua vida. E, de repente, você está olhando tanto para as coisas alheias que você esquece de cuidar do seu jardim interior, de tirar as ervas daninhas do seu caminho, de deixar mais florida a sua estrada. A carta do jardim, ela não traz nenhum fechamento para nenhuma história. Ela não traz conclusão. Mas, é uma carta que pede reavaliação. Pede para você parar de ser crítico, parar de ficar olhando para os defeitos alheios e para os seus próprios defeitos e parar de se cobrar. Então, se cobre menos. Você pode ser muito mais feliz se libertando disso. Aliás, o signo de aquário é um signo que tem que prezar pela liberdade. E esse é um compromisso, essa é uma história, um desafio que só você pode fazer aquário. Não espere ninguém vir limpar o teu terreno, vir capinar o seu jardim. Pega você as ferramentas que você tem aí e faça o seu jardim florescer. E aí, isso também me lembra que felicidade é sempre uma escolha, uma decisão que parte da gente. Não dá para depositar felicidade nos outros. Então, como é que ficaram os signos de ar para essa semana? Então, a gente tem gêmeos com os lírios, paz e proteção, necessidade de se voltar para as suas emoções e praticar o perdão. E aí, a gente tem o signo de Libra com a melhor carta do Baralho Cigano essa semana, dizendo que terá fim um sofrimento e que você vai conseguir ser muito feliz, vencer os obstáculos e trazer alegrias para a sua vida. E aquário, carta do jardim, momento de reavaliação, momento de purificação pessoal, momento de questionamento que vai ser muito produtivo para você. Adorei as mensagens até aqui, até porque, é como eu te falei, a gente precisa conhecer o nosso mapa todo e entender que todas essas previsões estão ali dentro do nosso mapa. E agora, para finalizar, a gente vai para os signos de água. Então, a gente vai falar com câncer, com escorpião e peixes. Cancerianos, carta do chicote, hein? Essa é uma carta que fala da necessidade da gente dominar os nossos instintos, dominar a raiva, dominar o medo, dominar os nossos sentimentos animalescos. Todos nós carregamos um anjo e uma fera dentro de nós. Esse é o momento de você doutrinar a sua fera interior, câncer. Carta do chicote diz para você tomar cuidado com a agressividade, com a inflexibilidade e também você precisa melhorar a sua ansiedade, tá, câncer? Esse é o momento de ter mais autocontrole. Apesar de a gente não controlar tudo, a gente pode ter um autocontrole para viver melhor, se controlar quanto aos pensamentos negativos, quanto aos sentimentos negativos, quanto às coisas que bloqueiam a sua vida. Carta do chicote também pede para você ser firme, decidido, saber onde você quer chegar, sempre com um pouco de flexibilidade. Não queimpor demais as suas coisas para os outros. Saiba onde você quer chegar, tenha firmeza interior, mas não adianta a gente querer convencer o mundo de que o que a gente sabe é o que a gente quer o melhor para eles. A gente tem que saber disso dentro do nosso mundo interno e assim seguir para que as realizações aconteçam no futuro próximo. Uma semana de cuidado, evite confrontos, evite discussões, evite brigas, evite falar em excesso, tudo isso pode trazer para você bastante dificuldade, tá, câncer? Então, autocontrole, pensa, respira, antes de você falar ou externalizar qualquer sentimento de raiva, de rancor, de irritação, de ansiedade, tá bom? Boa sorte aí para os cancerianos. Escorpião, vamos ver como é que vai ser a semana de vocês, ó. Mais uma semana boa, a chave, oportunidades, abertura de caminhos que só dependem de você. A carta da chave também fala que tudo está nas suas mãos e que você terá a possibilidade de fazer escolhas muito importantes. a solução vai chegar e você vai ter que usar o seu livre-arbítrio e sua sabedoria para fazer o que tem que ser feito, para realizar o que precisa ser realizado e para se libertar também de muitas amarras. A carta da chave fala de alegria, fala de êxito, fala de contentamento, fala de oportunidade, fala de novos caminhos que vão se abrir, mas a carta da chave é sempre uma carta que lembra que por mais que a gente ache a chave pelo meio do caminho, o nosso livre-arbítrio é quem vai comandar qualquer atitude. Então não adianta você ter as oportunidades e não fazer por onde essas oportunidades avançarem. Não adianta você ter a solução e não fazer a sua parte para resolver um problema. Esse é um momento de solução na sua vida, escorpião. Caminhos que estão travados vão se abrir, portas que estavam trancadas vão se abrir para você. Então esse é um momento de libertação e isso é muito importante, já que o signo de escorpião é um signo forte, de muito poder, de muita intensidade. Então uma semana maravilhosa para escorpião e só vai depender de você, tá bom escorpião? Peixes, para a gente finalizar o zodíaco, os livros. Esse é um momento de reflexão, esse é um momento de você pensar antes de tomar uma decisão. Pensar nos estudos também pode ser uma alternativa. Buscar a sua sabedoria interior, esse é um momento de amadurecimento. para os piscianos que buscam resolução de questões burocráticas, papéis, ações judiciais, documentos, pode ser uma semana boa para isso. Provas ficam favorecidas, aprovações em concursos, peixes, tudo que envolva o seu mundo intelectual, vá em frente, vai ser muito feliz, vai ser muito positivo para a sua vida. Esse é um momento também de você se resguardar mais, falar menos, seja como um livro fechado, onde as pessoas julgam que conhecem pela capa, mas na verdade é só o que está escrito dentro que realmente diz quem é você. Carta dos livros diz para você ter paciência, buscar sabedoria, ter um momento de meditação, de recolhimento e às vezes esse momento de parada para olhar tudo ao nosso redor nos traz a sabedoria necessária para a gente vencer os obstáculos. Uma semana para deixar as emoções de lado e apostar mais na racionalidade, tá bom, peixes? Sei que isso é um desafio para você. Como é que ficou a nossa semana para os signos de água? Então a gente tem aqui câncer com chicote, essa é uma carta que fala do autodomínio, do autocontrole, cuidado com a inflexibilidade, não queira se impor demais, mas saiba quais são seus objetivos, cuide daquele lado mais sombrio e domine as suas feras interiores. Signo de escorpião segue com a carta da chave, falando de caminhos abertos, de oportunidades e soluções. Olha que bom! E a gente tem, para fechar o Zodíaco, a carta dos livros para os piscianos, trazendo uma semana de sabedoria, de reflexão, de paciência, ao mesmo tempo que é uma carta que também fala da necessidade de se resguardar mais. Espero que vocês tenham uma semana incrível, muito obrigado pela sua audiência e por você participar aqui da minha comunidade. Me siga lá nas redes sociais, arroba André Mantovani no Instagram, TikTok e André Mantovani TV. E olha, fique ligado aqui no André Mantovani TV que sempre tem novidades para você, tá bom? Tchau, tchau!